Olá, gente! Estamos aqui no nosso Cantinho do Franco Cultural no programa Mercado da Arte, onde vocês vão acompanhar muita gente bacana com arte, cultura, sustentabilidade e empreendedorismo. Bora lá! Meu nome é Francisco Igor Almeida dos Santos, mais conhecido como Rapadura. É o início da minha carreira musical, ali no final de 97, 98, quando a minha família migra de Fortaleza para o Distrito Federal. Um bairro chamado Planaltina DF. Foi onde eu conheci o hip-hop através da dança, através do break. No Ceará eu já dançava e mais uma vez a dança fazendo parte da minha caminhada e trazendo a música junto. E através do break a gente ouvia muito rap para dançar. E aí eu me apaixonei pela forma de expressão, pelas rimas, pela forma de falar aquilo que indignava ou que queria soltar para fora. E foi assim que eu me apaixonei pelo rap, já deixando o break de lado e passando a escrever. Eu sempre tive muita facilidade de escrita, redação, poesia. E foi muito natural, assim. É como se eu já fizesse aquilo, né? A minha vida toda. E com 13 anos mesmo, na minha segunda apresentação, eu ganhei um concurso de rap. Era a única criança que rimava lá, nessa época. E depois disso, nunca mais parei. Estou aqui até hoje. Essa ciranda não é minha só. Ela é de todos nós. Ela é de todos nós. Você! Essa ciranda não é minha só. Ela é de todos nós. Eu já... junto, né? Com tudo que eu ouço. Porque eu comecei ouvindo mestres e mestras da cultura popular. E num segundo momento aí da minha carreira, eu consigo conhecer esses mestres e mestras e saber que eles também acompanham e gostam do meu trabalho. Isso é incrível, assim. Foi o que mais somou na minha vida. Foi ouvi-los, né? Ouvir, absorver e aprender com eles. Mestre Manoelzinho Saluxiano, mestre Bully Bully, que foi meu professor de repente. Mestra Anastácia, maior compositora viva da música brasileira. E tantos outros mestres que somaram na minha vida. Marinês, não tive a oportunidade de conhecer, mas fez muito parte da minha vida através de suas canções. Mestre Gonzaga, mestre Patativa, mestre Jackson do Pandeiro, dona, mestra, Lia de Tamaracá. E eu só agradeço isso. Foi o que mais somou na minha vida. Ouvir e aprender. Pra poder também escrever alguma coisa, passar alguma coisa. Eu tinha que estar cheio daquilo, daquele conhecimento pra poder passar alguma coisa. O meu primeiro trabalho oficial, ele nasce em 2009, que é o Fita Embolada do Engenho. Fita Embolada do Engenho, sendo lançado em 2010. Tem alguns clássicos, como Norte, Nordeste e Me Veste, que é a minha música mais conhecida pelas pessoas. Foi uma música que despertou uma vontade de lutar, um orgulho maior. A gente se enraizar mais, ter orgulho da nossa origem. Na época eu lembro que você não ouvia rap com tradições populares, com cultura regional envolvida. Era uma coisa muito ou estadunidense, ou paulista, ou carioca. E aí surge essa necessidade de trazer algo novo. Algo com a nossa cara, com o nosso sotaque, com a nossa vestimenta, com a nossa cultura, com a sabedoria dos mais antigos, dos ancestrais. E aí nasce a Fita Embolada do Engenho, numa época onde se fazia muito mixtape. E aí eu falei, por que mixtape? Mixtape nada mais é do que fita misturada. Por que não fita embolada? E a rapadura vem do engenho, né? Fita embolada do engenho. E esse é o primeiro trabalho. Chegando a concorrer em 2012 o VMB, com o melhor clipe Norte e Nordeste e Mi Veste. Foi um marco. E aí, dez anos depois, vem o segundo trabalho oficial, que é o Universo do Canto Falado. Sendo indicado ao Grêmio Latino, também, em 2020. Um trabalho que a gente lançou na pandemia. Quase não tocamos esse show ao vivo, mas a mensagem chegou muito forte. E ele foi indicado e era um momento que era necessário aquela mensagem. Não tivemos o show, mas o importante também era passar aquela mensagem para as pessoas. Era um momento que a gente estava muito distante um do outro, um vazio no peito, uma tristeza. E esse trabalho vem, né? Traz uma esperança, uma alegria, uma força. O poder da palavra ali, trazendo essa fúria interior do nosso povo na luta. E esse trabalho também me levou a ser convidado para ser jurado do Grêmio. Hoje eu sou jurado do Grêmio, do Comitê Urbano. Sou o único brasileiro. E eu julgo o Bruno Mars, Cardi B, todos esses artistas mundiais, Shakira. E para mim é uma alegria muito grande também, né? Poder... Tantas vezes eu vi tanta injustiça acontecer e poder agora fazer algo diferente lá dentro, sabe? Isso, para mim, é muito emocionante. E ver os trabalhos dos nossos lá cada vez mais presentes, né? Kátia de França está concorrendo. Rainha, muito feliz pela sua indicação. E está vindo também disco novo, fazendo disco novo. Eu estou com cinco projetos já, na verdade, prontos. Projetos internacionais, projetos nacionais. E agora eu estou trabalhando também no meu disco novo. E vocês vão poder conferir em breve. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no Cantinho do Frango é o baião de dois, né? E aí, esse show de hoje aqui no Cantinho do Frango é essa mistura, né? É a mistura de tanta coisa boa numa coisa só. Vai ter um pouco de Fita Embolada do Engenho. Vai ter um pouco de Universo do Canto Falado. Vai ter um pouco de algumas participações que eu fiz com outros artistas, né? Com a Locke, o Whindersson Nunes, o Rapa. Baiana System, né? Vai ter muita coisa boa. E eu preparei algo especial. Nunca gosto de repetir. Show. E, na verdade, eu sempre falo que eu não faço show, né? Eu faço celebração cultural. Que é diferente. Que a gente faz junto com as pessoas que estão ali presentes. Doa quem doer, seja autêntico. Seja você. A gente só tem uma vida. Então, ainda vai querer ser os outros, seja tu. Seja tu e bote fé no que você faz. Este foi mais um Cantinho do Frango Cultural no programa Mercado da Arte. Onde vocês acompanham sempre Clube das Musas, Clube dos Gatos, Feira de Artesanato e a nossa Programação Cultural. Aguardamos vocês na próxima semana, hein? E aí Obrigado.